Cacau Mix no ritmo latino Esse é Cacau Mix no ritmo latino Ai que delícia Olha a pressão, olha a pressão As corpinhas descem até o chão Vou testar sua condenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo No aquecimento da gente Vou testar sua condenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo No aquecimento da gente Olha a docinha Olha o que a cabeça tá fazendo Ai que delícia Olha o que o petinho tá fazendo Olha a segurinha tá fazendo Olha o que a mãozinha tá fazendo Olha o que o bumbum tá fazendo Olha o que o bumbum tá fazendo Olha o que o bumbum tá fazendo Cabeça pedindo Cabeça pedindo, cintura e mãozinha Treme o bumbum, treme o bumbum Seca a calminha A docinha do bumbum Pega o mix no ritmo latino Ai que delícia Vou testar sua condenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo No aquecimento da gente Vou testar sua condenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo No aquecimento da gente Olha a docinha Olha o que a cabeça tá fazendo As novinhas descem até o chão Olha o que o petinho tá fazendo Olha a cinturinha tá fazendo Olha o que a mãozinha tá fazendo Olha o que o bumbum tá fazendo Vem Creme o bumbum, creme o bumbum Ai que delícia Creme o bumbum, creme o bumbum Cabeça pedindo, cintura e mãozinha As meninas aprenderam Vai fazendo assim ó, cabeça, pedinho, cintura e mãozinha Agora todo mundo junto, vem! Cabeça, pedinho, cintura e mãozinha Cabeça, pedinho, cintura e mãozinha Treme o bumbum, treme o bumbum Cabeça, pepinho, cintura e mãozinha Treme o bumbum, treme o bumbum Vai, 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 vai Isso é ritmo, ritmo Treme o bumbum, treme o bumbum